Música O estado do Piauí terá conferência internacional de tecnologias das energias renováveis. O evento promoverá diálogos entre os setores da sociedade civil sobre as mais recentes tecnologias e inovações. A assinatura do governador Rafael Fonteles autoriza a realização de um evento histórico para a agenda ambiental no Piauí. O lançamento da Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis, a CITER, ocorreu cercada de expectativas para investimentos nesse setor. É uma oportunidade única para a nossa sociedade, para os nossos empreendedores, para os nossos governos, aproveitar para colocar cada vez mais o Piauí na vanguarda desse movimento global de transição energética, de mudança gradativa dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. O evento vai ocorrer entre os dias 3 e 5 de junho no Centro de Convenções de Teresina. O tema vai abordar o uso dessas tecnologias no contexto da transição energética global. A conferência tem o propósito de conscientizar as pessoas sobre as consequências das mudanças climáticas para o meio ambiente. Além disso, a CITER visa enfatizar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, dentre os quais garantir energia limpa e acessível a todos. Ao longo do mandato, o governador tem priorizado essa pauta. Você ter aqui os maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, tornando-se reais, cada mês que passa novidades acontecendo naquela direção que nós já anunciamos, demonstra as condições naturais e institucionais favoráveis do nosso Estado e do nosso país. Fiz um alerta, obviamente, que o país não pode perder a oportunidade de regulamentar, de legislar sobre isso, para dar segurança jurídica aos investidores que atuam nesse segmento. Mas, sem dúvida, é a grande oportunidade do Brasil e dentro do Brasil, o Piauí é o carro-chefe na transição energética global. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Cláudio Providas, acompanhou o lançamento da CITER. Ele considera essencial realizar a transição energética para garantir o progresso social, econômico e ambiental do Estado. O Brasil já tem uma matriz energética renovável muito importante, reconhecer no mundo. Mas o hidrogênio verde é uma nova aposta, uma aposta onde o Piauí está tomando a liderança como um Estado no Brasil. E eu acho que as Nações Unidas apoiam completamente esse plano. Ao promover a conferência, autoridades da tecnologia e meio ambiente esperam transformar Teresina na capital do futuro. Teresina, nos dias 3, 4 e 5 de junho, será a capital do futuro, como o nosso governador bem mencionou em seu pronunciamento. Por que a capital do futuro? Porque nós teremos aqui uma conferência internacional falando de tecnologia das energias renováveis. Hoje nós precisamos falar de preservação do meio ambiente. Isso se dá também pelo meio da utilização de energias renováveis. Nosso governo está liderando um grande projeto para trazer para o Brasil o uso do hidrogênio verde, que é uma energia limpa. Piauí já é caracterizado como um Estado que tem mais de 4 vezes a sua produção de energia do que precisa. E toda a sua matriz energética se dá por meio de energia limpa. Então, realmente, nós somos uma referência. E a importância é que nós vamos estar nesse centro do debate. Serão mais de 45 painéis discutindo com pessoas do mundo todo, brasileiros importantes, pessoas de outros países.